Em meio a dor e muita emoção, a voz de uma mãe que há 18 dias perdeu a filha em um trágico acidente de trânsito. Não só ela, como outros sonhos foram cortados, outros sonhos foram destruídos, entendeu? Então assim, o poder público pode sim fazer alguma coisa o mais rápido possível para que não venham outras famílias que tenham a mesma dor que eu estou sentindo, que eu só tinha ela de mulher, eu tenho mais dois rapazes, mas assim, é incomparável a dor de uma mãe para quando você vai trazer a sua filha para casa, vem dentro de um caixão. Com cartazes e faixas nas mãos, os familiares e amigos de Natália Almeida marcaram a tarde de ontem com protesto na BR-222, local onde a jovem acabou perdendo a vida. O motivo da manifestação? Chamar a atenção das autoridades, cobrar mais sinalização na rodovia. Isso porque Natália foi a vítima mais recente. Antes dela, muitas outras morreram no mesmo trecho. A menina Natália, que veio para uma entrevista de emprego, ao terminar essa entrevista, a atravessar a pista, ela foi colhida por um caminhão e teve uma morte trágica, uma morte tão violenta. E eu, naquele exato momento, eu ia passando e eu pude ver aquela cena ali, que me comoveu muito. E quando eu fui ver a filha de uma amiga, independentemente de ser amiga, de quem não seja, aqui, esse trecho aqui, tem sido palco de mortes violentas, violentíssimas. Já teve amigo da gente que morreu ali em frente, em cima de faixa de pedestre. Teve uma moça que foi arrastada daquele supermercado até aqui, com carreta. Já tivemos casos de crianças que foram colhidas aqui, os animais também, entendeu? Não tem uma sinalização, anuncia aquele sinal lá, lá atrás, e aquele outro lá que vai para o bairro da Coca-Cola. Esse trecho aqui não tem. E a única faixa de pedestre que tem, está apagada. Quem também somou com os manifestantes no ato foi o conselheiro de transporte, Beto Jamaica. A gente lamenta enquanto pessoa, nessa situação, e a gente está na luta só simplesmente na questão de falar. E coincidentemente, eu estava na parada, quando esse movimento chegou, e estou aqui para dizer que a gente, eu particularmente, lamento, e que a gente leva isso para o conselho de transporte, a gente não deixa de falar, de pedir sinalização, e que fica aí as autoridades para dar suas respostas. Por questão de segurança, também para os que manifestavam, o ato na BR-222 foi rápido. Durou cerca de uma hora. Neste tempo, a pista foi ocupada e liberada por várias vezes. Porque as leis brasileiras é muito fracas quando é para punir um acidente de trânsito. E aí E aí E aí